A NASA tem feito muitos experimentos, a ESA também, que é a Agência Europeia Espacial, e estão pousando sondas nessas rochas, né? Já conseguiram? Já, já conseguiram. E para conseguir estudar os elementos... Cara, como o cara consegue fazer isso? É, tem que calcular certinho a rota que sai daqui e quando ela passa. Uma delas não deu muito certo, uma dessas tentativas, porque a sonda caiu numa parte da rocha que ela fica... ela é escura. Quando ela abriu o painel solar, né? Para começar a ativar as experiências, não deu certo, porque ela caiu justamente numa zona escura da rocha, caiu tipo num buraquinho. Então eles têm que fazer diversas tentativas e às vezes são projetos que duram muitos anos, né? Para desenvolver, é um processo altamente caro. Mas o importante é saber que tem pessoas especialistas trabalhando nisso continuamente para proteger a terra de devastadores e imundos. Você assistiu o Não Olhe Para Cima? Assisti. Lá era o que? Era um objeto grande? Eu não lembro. Eu não lembro também do tamanho, mas eu lembro da... O objetivo desse filme era uma crítica à fake news, né? Porque alguns diziam, não, isso é fake news, não é fake news. Nós estamos nessa onda, né? De narrativos, negacionismo. Então, a métrica do filme era... Você acredita que se tivesse um aviso de que um meteoro estava vindo aqui, a galera não ia botar muita fé? Eu acho que ia não, ao contrário. Pode acontecer de tudo, de tudo. Tem uma série no Netflix. Eu, pelo menos, cara, nossa, eu ia beber, ia pagar as contas. Não, imagina. Vocês iam vir aqui trabalhar se fosse cair um negócio? Pra quê? Não dá ideia, que o Paquete já está querendo arrumar um motivo. É, imagina. Vai cair um meteoro, dane-se aí. Aí começa a gastar, quebra vitrine, vai virar uma zona, cara. Anarquia total. Anarquia. Pra que pagar cartão de crédito, cara? Se o mundo vai acabar daqui dois, três meses. Aí os caras conseguem desviar o meteoro, tá você com aquela dívida absurda, né? Já tá na cobertura. Imagem de você na internet andando pelado na rua e tudo mais. Aí não tem volta, né? Aí é o caos.